Será que duvida é a melhor opção? Eu não consigo entender E aí você se afasta do meu coração E mais amor menos você Depois você reclama das dores da minha cama Total de zero afeto era só prazer E aí você se engana, tá aqui quem diz que ama Escuta de uma vez que eu vou te dizer Se você me diz meu amor E pode calcular, mas resultado não existe Se eu te pedisse por favor Assoma um mais um eu e você daqui pra frente Você me diz meu amor E pode calcular, mas resultado não existe Se eu te pedisse por favor Assoma um mais um eu e você daqui pra frente Será que duvida é a melhor opção? Eu não consigo entender E aí você se afasta do meu coração E mais amor menos você Depois você reclama das dores da minha cama Total de zero afeto era só prazer E aí você se engana, tá aqui quem diz que ama Escuta de uma vez que eu vou te dizer Se você me diz meu amor E pode calcular, mas resultado não existe Se eu te pedisse por favor Assoma um mais um eu e você daqui pra frente Você me diz meu amor E pode calcular, mas resultado não existe Se eu te pedisse por favor Assoma um mais um eu e você daqui pra frente Oho oh 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 ó Uh oh 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 Uh oh 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 U ser um 급o Uh oh 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 Uh oh 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 Uo oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Respeita essa moda menino Medida sem resultado pra você Uh oh oh Lucas Queiroz vandaagig de férias Amém